Mensagem à escola Ai, que momento único é esse quando nos aproximamos do fim? Não o fim, o derradeiro, que não tem mais volta, que é o ponto final Mas aquele outro fim, que é o final de um ciclo, início de outro Como um sorriso de reencontro, mas que é despedida Como quando damos um abraço gostoso e recebemos um outro Pois é dando o que se recebe, e sim, é ensinando o que se aprende Por isso, neste momento tão especial, vem essa certeza do coração Uma certeza que é de vida e que desafia a certeza maior que é a morte E é com essa certeza de vida, de renovação, que abre o meu coração Em um gesto amplo e generoso de gratidão a cada um Que, por mais um ano, esteve persistente ao meu lado A você, meu muitíssimo obrigada Em meu nome e em nome da minha família, Fapuga Nepuga Meus sinceros votos de uma carreira plena de realizações E uma jornada repleta de amor, paz e saúde Feliz Natal e um próspero ano novo É o que lhe deseja a sua amiga de agora e para sempre Beijos no seu coração, Ana Carolina Fuga Tchau 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 Tchau